Enfim, a noite chegou aqui no Hotel Fazenda China Park em Domingos Martins. Mas, pra quem pensa que vai descansar, que não tem programação, tá muito errado. A gente tá aqui, ó, no restaurante, olha que bacana. O pessoal já chegou aqui, preparando daqui a pouco pra assistir um show, todo mundo jantando, todo mundo se confraternizando. Afinal de contas, é um sábado à noite. Como todos os sábados à noite, tem programação aqui. E outros dias da semana também, dependendo, é claro, da programação que você tem que consultar no site oficial, aí no Instagram do China Park. E é claro que eu vou deixar você com esse ambiente maravilhoso. A gente aqui já falou que esse ambiente é uma área externa que tem aqui do restaurante até pra você trazer o seu animal de estimação. Sim, pessoal, o hotel aqui aceita o seu pet. Ou seja, ele é super bem-vindo e vai ser nessa área que você vai poder ficar com ele ao ar livre. Do lado de cá, vou mostrar do lado de cá aqui, ó, você tem uma área externa muito bacana, que dá pra pegar aí um clima agradável, um friozinho gostoso. Mas o que nós vamos mostrar hoje pra você é de deixar você, olha, comendo com os olhos. Porque se a internet tivesse cheiro nesse momento, você ia ficar encantado com água na boca com o que eu vou mostrar pra vocês. Então, vem comigo, com vocês, o cardápio maravilhoso do jantar aqui do Hotel Fazenda China Park. Pois é, hora de sair na night. Vamos pra Billy Night, que os embalos aí da noite aqui no Hotel Fazenda China Park. Vamos descer pelo caminho. A gente já mostrou esse caminho durante o dia, mas é legal também mostrar durante a noite pra você ter uma ideia aí de como que é aconchegante, né, romântico, podemos dizer assim. E muito bonito, muito seguro, muito bem iluminado. Aí, olha aqui, que visual lindo, né? Tá vendo só? Vamos lá embaixo, vamos lá no restaurante. O restaurante vai aparecer já, já. Centro de, Centro Gourmet, também a recepção e o restaurante. Olha lá, o restaurante ali, naquela área toda ali, ó. Vamos pra lá. Inclusive, tem programação hoje aqui. Estamos dizendo que tem música ao vivo. A gente vai curtir um pouquinho do show ao vivo. Vamos conhecer quem é o artista aí de hoje. Mas tá ali, olha que bonito. O pessoal tá chegando lá pra programação. E o clima tá muito agradável aqui. Pra quem quer curtir aí um clima das montanhas, pra quem quer curtir um clima mais friozinho, mais ameno, vem pra cá porque é o local ideal. Gente, tudo muito bem iluminado, tá vendo? Então, todas as... Vou mostrar pra vocês à noite aqui, como é que fica, olha. Todos os chalés, as acomodações, os apartamentos. Todos muito bem iluminados. Tudo aqui é LED. Então, também, a ideia da sustentabilidade, isso é muito legal, né? E ali, ó. Suítes e apartamentos. Esse acesso aqui que a gente tá descendo. O barulhinho da água ali fica a noite toda. Mas quem tá mais perto aqui, ainda tem esse sonzinho relaxante. Eu não sei se de noite vai ter lá onde a gente tá hospedado. A gente vai descobrir, falo pra vocês se tem ou não. Mas vamos seguir. Vamos seguir aqui que tem... O totózinho tá aí, ó. Aí, pessoal. Olha que lindo. O lago. Aí, agora, à noite. Olha que lindo o lago aí, agora, à noite. E... Tá lá, o restaurante. Todo iluminado. Um clima bem agradável. Mesmo. Pra quem sente frio, tem gente que sente frio. Fácil, né? Vamos ver ali o que que vai acontecer. Hoje aí, o pessoal já tá passando o som lá, a voz e o violão. Vamos ver se é uma banda. O que que é que vai tocar hoje aí? No restaurante, o Centro Gourmet. Vai mostrar pra vocês, Centro Gourmet, aqui do Chinapark. Vamos saber o que vai rolar. Já vou contar pra vocês, já, já. Pessoal, aqui, ó. Tem o segredo aqui. Tem duas pimentas aqui. Sensacionais. A gente vai mostrar depois as duas pimentas pra você no jantar. Mas antes, eu vou mostrar pra você, claro, um pouco o cartáculo. Tudo que tá rolando aqui nesse jantar. No Hotel Fazenda Chinapark. Mas, ó, a pimenta tá garantida e as duas são maravilhosas. Essa daqui, eu já experimentei mais selo. Parece ser um pouquinho mais boazinha. Pra essa daqui, boazinha, não tem nada não. E já vou contar pra vocês. Vamos dar um giro primeiro pra ver o que que tem de gostoso aqui no cartáculo do jantar. Vem com a gente. Pessoal, eu fiquei de mostrar pra vocês aí a adega. Tá aqui, a adega climatizada. Então, fica aqui fechado por esse vidro aqui, né? Essa porta de vidro. Climatizada, vinhos aqui. Alguns raríssimos. Pra bons entendedores, bons apreciadores de vinhos. Aí, ó. Muitos vinhos pra você degustar com sua família. Com a pessoa que você é de companhia. Aí, ó. Parabéns, uma adega muito bacana. Vamos fechar aqui. Vamos manter climatizada. E tcharam! Vamos mostrar pra vocês o jantar. Esse é o Jarvas. Tudo bem, Jarvas? Lugar de gente feliz. Lugar de gente feliz. Aqui é férias todos os dias. Tá ajudando a gente aqui. Obrigado pela recepção. Então, parabéns. Em nome do Jarvas, a gente parabeniza toda a equipe. Que tá sempre feliz. Sempre de bem com a gente. E tratando, fazendo a gente se sentir em casa. Muito obrigado. Vamos mostrar, então, né? Vamos lá? Vamos lá. Olha que maravilha. Pessoal, começamos aqui. Tem uma... Acho que é uma macarronese, né? Pelo jeito, parece uma macarronese. Saladas. A parte saudável, digamos assim. A parte fitness aqui do jantar. Vou deixar você com bastante água na boca. Ó. Tá vendo? Uns ovinhos de cordão. Uma salada. Linda, né, pessoal? Olha essa salada linda. Aqui de beterraba. Olha, com alho em cima. Realmente bacana. Aqui a parte de queijos frios embutidos. Olha esse queijo. Veja se não é pra deixar você com água na boca, hein? Olha que lindo aqui. Formado de coração esse salaminho. Pra acelerar nosso coração. Ainda temos aqui uma área chapa. Uma área japa. Que lindo, pessoal. Olha que maravilhoso isso aqui. Tá vendo? Vamos lá. Olha lá o assado ali, ó. Tem um assado ali. Pra quem gosta. Vamos ver, vamos ver. Temos aqui também uma entradinha. Refradinha, tatapalha, torradinha. E temos aí um queijo raladinho. Muito bacana, né? E aqui, vamos lá. Nhoque ao molho. Olha só. Nhoque ao molho. Esse aqui que a gente tá mostrando. Vários pratos ali. Vou mostrar mais pra vocês. Um arroz temperado. Arroz branquinho tradicional. Tá vendo a fumacinha, gente? Saindo, ó. Olha, olha. Tudo fresquinho. Olha lá, ó. O rixou ali. Mantendo tudo quentinho pra você. Um feijão. Olha que feijão lindo. Mexendo esse feijão pra mostrar pra vocês. Pessoal, olha só. Olha só, pessoal. Olha que feijão maravilhoso. Vamos mostrando. Aqui, sopa de legumes. Uma crinjiquinha com costelinha. Olha, pessoal. Olha isso aqui. Hum, vai ser difícil hoje escolher a janta, hein? Bobó de camarão. Gente, isso aqui é um banquete. É um verdadeiro banquete. Purê de batata. Olha esse macarrão. Ó, pessoal. Não é bom não, hein? Nós que é apaixonado por macarrão, hein? Olha só. Cogumelos na manteiga. É. Hoje não vamos quebrar a dieta. Pene aos quatro queijos. E a gente já voltamos ao minhoque, ao molho de frango com cenoura. É, gente. Pessoal, para as crianças de todas as idades. Bolinho de bacalhau e anéis de cebola. Ó. Esse não dá vontade. E temos aqui quiche de tomate seco e rucula. Ai, gente. Fala sério. Lasanha quatro queijos. Olha que lasanha maravilhosa, pessoal. Lindo demais. É para comer com os olhos e com o paladar. Filé mignon à parmegiana. Olha que espetáculo de filé mignon, gente. Olha. Vê se não está lindo, suculento. Vondele de peito de peru, damasco e passas. Pessoal, isso aqui é um banquete, né? Maravilhoso. Picanha grelhada. Eita, é hoje que o pessoal vai sair da dieta, não é? Olha só. É hoje, é hoje que o pessoal sai da dieta. Vamos lá. E ele, né? Não pode faltar salmão imperial. Esse é um salmão imperial. Olha que lindo. Vamos aí curtir um salmão imperial. Do lado de cá, do lado de cá, nós temos meio da asa frito. Ó, meio da asa frito, franguinho. Tem um franguinho aqui, um filé de frango. Delicioso. Essa aqui é a asa. Torta de salmão com pesto. Vê se não dá água na boca. Tomatinho, cereja em cima, pra dar aquela decorada. Esse daqui é um pernil de cordeiro ao molho de vinho. Olha o pernil de cordeiro. Aliás, nós temos um cordeiro ao molho de vinho aqui. Vou deixar na descrição pra você aí curtir. E nós temos, já fizemos um desse aqui, lá em Marataís. Mas aqui a gente tá mostrando aqui. Olha que maravilha, pessoal. Vou mostrar o outro lado ali. Tem muita coisa gostosa aqui. Batata frita, ravioli ao molho. Olha que lindo. Subo, né? O molho subo. Temos aí o risoco de camarão. Maravilha. Agora eu vou deixar vocês com mais água na boca. Com as sobremesas. Vou mostrar pra vocês as sobremesas. Aí, pessoal. Restaurante lindo. Pessoal passando a música lá. E vou mostrar pra vocês as sobremesas. Vamos lá. Pudim de leite condensado. Não pode faltar. Passas. Picos. Eu vou ter que gravar de novo cada vez. Pêssego. Creme de amendoim. Olha isso daqui. Doce de leite. Olha essa torta. Olha que torta maravilhosa de bombom. Mais pudim. Acho que pudim aqui é o mais procurado, né? Pelo jeito, né? Pudim aqui. Creme de leite. Com certeza é a famosa, deliciosa gelatina. Isso é um mousse de maracujá. Lindo, né? Olha isso aqui. E a torta de chocolate com biscoito. E aí, qual o seu preferido? Fala pra nós aí qual seria a sua sobremesa preferida nessa noite aqui no China Park. Tá ali, ó. Vamos chegar ali e ver o pessoal passando a música? A curiosidade pra ver ensaios, bastidores. Daqui a pouco isso aqui vai estar lotado. Daqui a pouco tá lotado. Já vai abrir. E o pessoal já tá ali passando o som. Vamos passar ali pra gente dar uma olhada nos bastidores. Daqui a pouco tem música ao vivo? Com certeza. Fala de vocês, pro pessoal conhecer vocês aqui também no YouTube. Estamos aqui passando o som. A galera aqui. Daqui a pouquinho, o Léo e o Moni fazendo muita música aí, tá? Isso aí. E você que tá aí no China, até o pessoal da região. Chega ali aqui com a gente. Ok. A gente vai estar fazendo muita música boa. Pop Rock, certamente, fazendo aquela mistureba. Ok. Qual o Instagram de vocês? É, arroba, Léo e o Moni, oficial. Moni com o Y. Show, pessoal. Sucesso aí. A gente invadiu aqui a equipe ali, familiares, enfim, aqui, produção. Dá uma palinha aí, dá uma palinha. Um gostinho, só um gostinho pro pessoal. Não podemos mostrar tudo por causa dos direitos de autorado. Vai lá. Eu falei com vocês que eu ia mostrar a questão das duas pimentas que a gente colocou aqui, né? Aquela pimenta ali que eu falei que era boazinha. Eu coloquei justamente aqui, ó, nessa picanha. E a outra eu coloquei aqui nesse frango, aquela mais pesadinha ali. Então, vou experimentar e já vou falar com vocês qual é o sabor dessas duas pimentas. Primeiro, a pimenta mais boazinha, aquela pimenta mais legalzinha e tal. Aqui tá aquela pimentinha mais branda, que eu falei que era mais boazinha, né? Vamos lá experimentar. Pegou bem, chegou chegando, mas é suportável. Aquela pimentinha que é bem ardida, mas é suportável, é legal, enfim. Vou ver a outra agora, que é aquela um pouquinho mais pesada, que até chegou a manchar o pundinho do prato aqui, né? Isso aqui eu tô com medo, mas se é pra encarar, vamos encarar. Aí tá aqui, ó. Vamos encarar. Será que ela é pegada mesmo? Será que ela é pesada mesmo? Hum, ótimo. Muito curtida, ó. Caramba. Mas vale a pena. É uma experiência sensorial maravilhosa. Eu já comecei aqui, minha entrada tá sendo macarrão óleo óleo, peguei aqui dois cogumelos na manteiga e mais essa picrenhazinha. A gente vai começando por aqui, daqui a pouco tem um show ao vivo, porque é muito mais que a noite oferece aqui. Gente, é um atendimento impecável, um sabor irresistível e principalmente um clima familiar seguro, pra você trazer quem você ama, trazer sua família, vir também com seus amigos e também, pessoal, em breve, como o Valdeir falou numa entrevista com a gente, vai se tornar um centro de referência de eventos aqui na região. Confere um pedacinho do que o Valdeir, o China, contou pra gente falando dos projetos aí pro futuro aqui do Hotel Fazenda China Park. O que que você pode falar do China Park em futuro? O que que vem aí? Dá pra dar um spoiler aí do que vem por aí? Olha bem, nós estamos trabalhando, para formar aqui, o primeiro resort oficial do Espirito Santo. Nossa, maravilha. O que que tá faltando hoje, pra nós chegar lá? Nós estamos construindo agora, que você pode mostrar, a maior recepção do Hotel do Espirito Santo. Uma recepção moderna. Um modelo de satoramento. Estamos construindo também agora, um novo espaço de treinamento. Hotel tem que ter isso. Nós vamos passar a ter aqui quatro auditórios, quatro auditórios, para eventos, com capacidade de até mil pessoas. Aumento físico empresarial. Os eventos fazem com que você tenha uma grande propaganda. Os eventos transformam. Eu tenho dito o seguinte, Gramado. Gramado se transformou através de eventos. Então, um evento é importantíssimo. Falou de beleza, você não viu o que foi, para montar. E uma agência de turismo aqui dentro, para que os nossos autos cheguem aqui, caso eles queiram deixar o carro aqui, e passear e conhecer a montanha, o que vai ter aqui? Agência de turismo Chinapark. Aqui dentro. Salão de beleza, Chinapark. Aí não vai faltar nada. Porque nós passamos, você não destino, as pessoas podem vir para cá. E o resort Chinapark. É, o nosso pensamento é esse. Então, mais um resort, aprovado por o resort do Brasil. Se nós não soubermos a patente resort do Brasil, nós não queremos. Resort não nos interessa. Vai ser um resort simples, e nada de luxo. Resort é luxo? Não. Resort é contendimento. Muitas vezes você tem um resort, você tem luxo, mas não quer atendimento. Aliás, tem muitos resortes apostando no minimalismo, justamente por isso. Ficou mais simples, o que vale é o atendimento. É a experiência sensorial, né? Isso aí. O que nós queremos é isso. Nós queremos ser excelentes, excelentes no atendimento. O que nós queremos é isso. 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 O passageiro mais especial, o topozinho Caramelo. O Caramelo está aí, dando uma volta. Galerinha, bom dia! Bom dia! É só o trem da frente que responde, não tem tomado café atrás não. Galera, bom dia! Bom dia! Aê, aê, aê! E aí, aê! E aí, aê! E aí, aê! E aí, aê!